Fala, meus guerreiros e minhas guerreiras, futuros policiais e rodoviários federais. Eu sou Manu Catunda, mentora em concursos públicos do curso Direção, e hoje eu vou trazer um assunto polêmico para tratar aqui com vocês. Será que a PRF vai passar agora a ser chamada de POF? E o que isso muda para você, concurseiro, e dentro das atribuições da PRF? Vou falar tudo para você nesse vídeo. Fica aqui que você vai ter um panorama geral do que está acontecendo. Então, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês de uma forma simples, clara e objetiva. A PRF, que hoje é Polícia Rodoviária Federal, poderá passar a se chamar de POF, Polícia Ostensiva Federal. Existe uma PEC em tramitação e onde está sendo estudado, onde está sendo votado, no caso, essa situação de alteração de nomenclatura. Mas não é só a nomenclatura em si que vai mudar. Mudando a nomenclatura, também haverá mudanças nas atribuições que a PRF exerce. Hoje, a PRF, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, é responsável pelo policiamento ostensivo das rodoviárias. E aí, com essa alteração de PRF para POF, Polícia Ostensiva Federal, a PRF irá atuar também, tanto nas hidrovias, quanto nas ferrovias. Então, há uma mudança, há uma alteração de nomenclatura, mas também de atribuições. E aí, será que com isso, os salários também irão aumentar, já que as atribuições irão ser diversas? Fica essa dúvida e que ainda estamos aguardando um posicionamento mais certo, de acordo com a votação dessa PEC. Mas você que é concurseiro e pretende prestar concurso da Polícia Rodoviária Federal, continue estudando, porque eu tenho certeza que em breve essa decisão vai sair. E você vai estar aí, preparado para esse concurso. A dica que eu dou é que você baixe o último edital da PRF e se baseie por ele. Provavelmente, para você que é concurseiro, não vai ter tantas alterações assim dentro das disciplinas e dos conteúdos do edital. Mas fica a dica, já que você pretende ser um policial rodoviário federal, ou uma policial rodoviária federal, que há essa possibilidade de mudanças nas atribuições rotineiras do policial rodoviário federal, que passará a atuar ostensivamente também nas hidrovias e nas ferrovias, além das rodovias. Se essa informação te ajudou na tua preparação para o concurso da PRF a entender melhor e te deixou mais seguro que você deve sim continuar os seus estudos, caso seja esse o cargo que você sonha em exercer, não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar com aquele amigo que também está se preparando para o concurso da PRF para que ele tome conhecimento dessa possível alteração, dessa possível complementação de atribuições do cargo. E também vou deixar aqui o meu Instagram, arroba amentoraconcursos.